Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 1 e versículo de número 7 que diz assim. E diziam aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declaram-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele respondeu, sou hebreu e temos o Senhor, Deus dos céus, que fez os céus e a terra e o mar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Existem algumas pessoas que são como Jonas. Eles estão na nossa embarcação, eles estão na nossa vida, eles estão no nosso dia a dia, mas muitas vezes não são para estar. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Jonas, dizendo, Jonas vai para Nínive, mas Jonas se dispôs a fugir do Senhor. Ele entrou numa embarcação e foi para Tarsis. E por ele entrar naquela embarcação, a palavra do Senhor nos diz que ele trouxe grande problema para todos que estavam ali. Você vai perceber que uma pessoa desobediente, você vai perceber que uma pessoa que não é para estar no nosso meio, aleluia, Deus, ele permite o vento e a tempestade para que aquela pessoa saia. A Bíblia diz que enquanto Jonas não saiu, Rabastu decanta, daquela embarcação, a palavra do Senhor vai nos dizer que o vento e o mar não se aquietou. Existem algumas pessoas que Deus, o próprio Deus, vai tirar da tua vida. Deus vai criar, amando ou cantarastu, situações para que essas pessoas saiam. Eu me lembro da passagem que o Senhor criou a situação para que Ló saia da vida de Abrão, para que Ló saia do meio, aleluia, da promessa de Deus na vida de Abrão. Tem pessoas que é necessário, assim te diz o Senhor. Tem pessoas que é preciso saírem da tua embarcação, saírem da tua vida, saírem da tua história, saírem da tua família e o próprio Deus vai tirar. A palavra do Senhor nos diz que Deus criou uma situação. São os pastores de Ló e os pastores de Abrão começaram a brigar entre si e a Bíblia diz que eles tiveram que se separar. Cada um foi viver a sua vida. Eles se separaram em paz, aleluia, cada um foi viver a sua história, mas como Deus assim designou. Abraão seguiu somente com a sua esposa e com o que pertencia a ele, mas não levou Ló. Tem pessoas que são como Ló, elas atrapalham o trabalhar de Deus. Tem pessoas que são como Jonas, atrapalham aquilo, aleluia, que tem no nosso barco. Você vai perceber que tudo foi lançado no mar. Enquanto isso, o vento não parava, a tempestade não parava e a Bíblia diz que aqueles homens ficaram desesperados, sem saber o que estava acontecendo. Enquanto isso, Jonas estava no porão dormindo. E ali a sorte caiu sobre Jonas e eles perguntaram, de onde é que você vem? Aí Jonas diz que servia o Senhor, que ele era o Criador do céu, da terra e do mar. E aqueles homens ficaram amedrontados. E Jonas diz que estava fugindo da vontade de Deus. Aí Jonas fala, me lancem no mar. Você vai perceber que Jonas, ele tem paz. Ele consegue entender que Deus estava querendo que ele saísse daquela embarcação. E vai ter pessoas que vão sair em paz da tua vida. Depois que Jonas foi lançado no mar, a Bíblia diz que tudo se acalmou. Aqueles homens tiveram paz. Mas enquanto Jonas estava na vida deles, naquela embarcação, eles não conseguiram ter paz. Tem pessoas que são assim. Aleluia, Deus não vai deixar você seguir enquanto algumas pessoas estiverem no teu caminho. Oh meu Deus, eu disse pra alguém aqui, é um tempo de limpeza. Eu não sei qual situação Deus vai criar, mas Deus está dizendo, não tenha medo não, não precisa ficar com medo. Porque vai ser em paz que Jonas vai sair da tua história. Porque vai ser em paz, aleluia, que Ló vai sair do teu caminho. Eu vejo Deus criando situações pra tirar pessoas da tua vida. Pessoas que lá na frente poderiam trazer um grande estrago. Uribi, canta, lasto. Pessoas que poderiam atrapalhar o teu ministério, o teu casamento, a tua família, a tua vida. Aleluia, elas até tiveram com você por um tempo, por permissão de Deus, porque Ló. Ele por um tempo esteve por permissão do Senhor com Abraão. Mas chegou o tempo de separar. Aí o Eclesiastes nos diz que há tempo de abraçar e há tempo de apartar, né? Separar do abraço. Então tá chegando o tempo de Deus apartar algumas pessoas da tua vida. Elas até passaram pela tua história. Elas até foram bênção na tua vida. Mas a partir de agora o Senhor tá criando situações pra tirar. Não é mais pra elas estarem na tua embarcação. Depois que Jonas foi lançado no mar, tudo se aquietou. Depois que Ló se separou de Abraão, a contenda foi embora. E Deus tá dizendo pra você, eu sou o Senhor. Que trago sobre a tua vida uma situação. Pra tirar pessoas que não são mais pra estar no teu caminho. E aí, na tua lista de contatos, muita gente vai ser removida. Deus está dizendo pra você, eu vou tirar você da vista de muitas pessoas. Que não é pra estar. Que Deus te abençoe.